Olá pessoal, e aí, quem já foi desligar o modem, porque o Facebook, o WhatsApp ou o Instagram não está entrando, hein? Eu quase fiz isso também, mas como eu tentei entrar aqui no Facebook e deu um erro, e depois eu fui no Instagram, e deu um erro também, como eu sei que é do mesmo grupo, né? Então eu já imaginei aí que podia ser problema de servidor, porque o resto aqui está tudo entrando normalmente, qualquer outro site aqui, eu testei, está funcionando normal. Tudo isso aqui é ótimo para o Twitter, né? Todo mundo está indo para o Twitter, já aqui, olha lá, até já fizeram um meme aqui, O Twitter está tranquilo, enquanto o Instagram, o Facebook, o WhatsApp ali estão quebrados, né? Então pessoal, não perde tempo de fazer aí as trollagens. Bom pessoal, pelo que eu fiquei sabendo aí, é problema de DNS no servidor deles, eles estão tentando resolver aí, parece que é no mundo todo. Não tem mais ninguém aqui tirando sarro. Então, eles estão lá tentando resolver, e vamos ter que esperar um pouquinho aí agora para ver que hora que vai voltar. A hora que eu voltar, vai voltar os três, né? Mas é, não tem o que fazer, não adianta desligar o modem aí que não vai resolver nada, ok? Só, resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer isso aí, eu sei que tem muita gente na dúvida, beleza? Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal, e é isso aí, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.